Salve rapaziada, arcanas e builds que eu estarei usando no Gal Geon Mó, espero que vocês gostem São 1 arcana de pesadelo, não, perdão, 10 arcana de pesadelo, são 10 arcana de harmonia e 10 arcana de terceiro olho, tá? Dessa vez eu vou estar usando o flash, que eu tô testando um bagulho novo e tá dando muito bom Tamo junto e bora pra play Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal A partidinha de hoje é com o Gal Geon Lee, tá? Espero que vocês gostem Ele que é um mago não muito usado aqui nas ranqueadas, mas vocês tem que dar atenção pra ele, mano Ele é muito forte, pode ser que o early game dele e o kit de habilidade dele deixe um pouco a desejar Mas eu garanto pra vocês, mano, que esse campeão aqui é muito forte Eu vou mostrar o potencial dele pra vocês nessa partida Se você estiver chegando novo por aqui, já se inscreve, tá? Não esquece disso, deixa o seu like aqui embaixo Comenta se você gosta de vídeos aleatórios assim, com heróis que não é tão usado E tamo junto, mano Rupa a primeira pra conseguir limpar mais rápido Tô contra o Magal e Mó, que é bem tranquilo na minha opinião Obrigado, é muito fácil desviar das habilidades dela Diferente, que isso, mano? Cadê o Moussup? O cara foi dar Chaser na Jumbo? Chaser não, o cara foi dar Lich na Jumbo? O que é isso, cara? É sacanagem, né? Se você quer ganhar da Gal e Mó, é só você encostar nela E já adivinha o que o Gal faz? Rola nas pessoas, cara É isso que eu falo pra vocês, mano Ih, pegou ainda No kit 2, no kit 2 Ó, tá vendo? Até agora ela não acertou nenhuma vez em mim, mano Que é fácil desviar, mano Por enquanto, né? Depois fica meio chato Ainda mais quando ela ativa a ult dela, mano Vou fazer direto o Rupa de Vida Eu tô de Flash nessa ocasião aqui Eu acho que vai dar um pouquinho melhor, mano Rapaziada, eu não sei se eu pedi isso, mas deixa o like nesse vídeo, mano Não esquece Só um daninho ali nessa baleia, só pra ela ficar ligeira Beleza, tô com a passiva ativada Boa Tem pra mim o mid, né? Nos três minutos aqui, hein? Opa, agora eu tomei, mano Aí você toma uma, você toma outra Porque você desespera, velho É normal, tá? É normal isso aqui acontecer Tomou uma, leva a outra de gancho Porque você desespera Você fala, pô, agora eu vou morrer Ah, não Mais, mano Ó Tô sem ult ainda, né? Por enquanto, daqui a pouco eu vou ter ult Já dá pra fazer as plays, tá ligado? Aí, pronto, meu filho É a ult do Gal, velho Uma ult muito apelona, moleque Cadê? Quem que tá contra lá no top? Eu não sou um C, né? Olha aí, ele me viu, mano É fogo O que que os caras tão fazendo, mano? Sai daí, cara Sai daí, cara Emociona não, emociona não Não acalmaria Se não você tá vindo Ih, foi de base Beleza, mano Não dá pra pegar esse cara, não Só sai, velho Tá bom Cara, a baleinha Muito louco Muito foda de pegar ela, velho Rapaziada, seguinte, mano Pra quem não me acompanha em live Eu faço live todo dia à noite já Só esse final de semana que eu vou estar meio off Por conta desse feriado de Páscoa e tudo mais Mas segunda-feira as lives voltam ao normal, tá? Então se você puder me acompanhar Fico muito grato E outra coisa também Quem puder se tornar membro do canal A gente tá com uma meta muito legal, velho Hum, tomou aí Ainda roubei Acho que eu matei ele Se eu tivesse junto eu matava A gente tá com uma meta de membros Do canal muito legal A galera tá cooperando Tá se tornando membro Tem vários benefícios Tem um grupo VIP no WhatsApp, tá? É só você se tornar membro E me chamar no Instagram Que eu te adiciono lá Muito simples, mano E outra coisa que eu queria falar pra vocês Tem sorteio mensal de skin épica lá, rapaziada Então por um precinho bacana Ela tá aqui, ó Por um precinho bacana Tu concorre a chance de ganhar uma skin épica, mano E não é difícil Porque são poucas pessoas que estão no grupo Até agora, acho que se eu não me engano Tem 23, 25 pessoas É muito pouco, mano A sua chance é gigantesca Caraca, ela roubou no cantinho, mano Quase terminou no roubo de vida Eu flechei por conta da ult da Gawemo A ult dela tem um longo alcance Tipo essa aí, tá ligado? Ai, moleque Quase, quase que fui de B Suave, mano Beleza O Musashi, ele caltera bastante a Gawemo Então é bem legal isso, mano Não só Gawemo É o Marco Polo também 2 de passiva ativada Ixi, dava bom ali, hein Falta do 300 O meu item Olha os caras aqui, mano Já recuamos Isso aqui é muito bom, mano Isso aqui é muito importante Já atrasar o cara, tá ligado? Ixi, o cara foi solado lá, mano É osso Terminei o roubo de vida, mano Eu vou direto pra Furo do Sábio A ideia é que era só defender mesmo Não querer nada de mais Claro que se ele desse bobeira Eu ia matar, né? Uma Gawemo ali Será que ela dá bobeira, mano? O problema é que ela tem a habilidade 1 dela, né? Que tira os caras de próximo Ah, tá de flecha Dei a cara aqui, mano Apesar de vocês estarem um pouquinho fora do ritmo A gente até que manda bem junto Ah, já otei já, rapaziada Porque Gawemo é... O que disse? Sai, Sup Vai lá com o seu... Mano, vai lá com o seu DC, cara Me deixa em paz, mano Caraca, mano Caraca, mano O suporte, mano Ah, mano Tava quase matando, cara Faltava um segundinho aqui Nice Nice Peguei demo buff ainda, tá? Eu tava esperando ele gastar a habilidade 2 Pra me usar o flash, tá ligado? Mano, eu sou... Cara, sai daqui, Sup Vai ajudar seu DC, mano O cara tá morrendo lá, velho Cara, isso é muito troll, mano O Sup pode ficar querendo colar no mid o jogo inteiro, tá ligado? Eu entendo que o suporte tem que rotacionar Mas, pô, o DC tá perdendo o jogo, mano Ajuda o cara Caraca, mano Ele tá sendo só o peso, tá ligado? Porque ele não me acompanha em velocidade de movimento São muito mais rápido do que ele E ele tá fazendo tanto efeito assim, mano É só mais a pressão, tá ligado? De 2v1 Que ele tá passando Sabe? Tipo assim Ah, tem 2 ali Não vamos gankar, não Tá aqui, mano Se quiser beitar Ó, de novo ele tá aqui, moleque Mais Quase acabando aqui Mais um item, mano Eu tô forte, rapaziada Falar pra tu que eu tô chato, mano Tô muito forte 3-0 já, velho Mano, o Gaung ali é muito broken, mano Muito broken Vocês não tem noção, velho Ninguém usa do potencial do boneco, tá ligado? Ah, ele se flechou Ele poderia ter usado a ult, né, mano? Garantia aqui, ó Acho que se ele tivesse usado a ult, ele mataria, pô Só que agora ela tá sem flech Se você tá de bobeirinha aqui Eu vou esperar ele ganhar um pouquinho mais de confiança E avançar Ah, ela já me pegou visão aqui Aqui tá meu time, tropa É um V5, mano Beleza, agora eu posso fazer visão do profeta, mano Ixi, dá uma torre aqui Ih, um foi de base, mano Rapaziada, visão do profeta vai me dar muita defesa Muita defesa física e vai aumentar muito o meu dano mágico, galera Então, cara Primeiro item Faz roubo de vida Segundo você faz fúria do sábio Aí depois faz visão do profeta, mano Muito, muito broken Você vai ver Depois você pode fazer até um item de dano, sabe? De defesa Mais um item de defesa ainda Se ligou? Eu gasto flecha Porque é garantido que eu pegue aqui, ó Legal, o imóvel vai começar a ficar chatinha daqui a pouco, mano Vocês vão ver como ela vai ficar chata Ela vai causar bastante dano nesse poke dela aí Então é muito importante fazer uma capa agora, tá? O que que eu tô falando? Isso aqui, ó Capa de sucubus Dá 200 de defesa mágica e dá um escudinho a mais, tá? Isso é muito bom, mano A gente até que manda bem junto O cara tá na jungle ali, velho Boa, boa Fechou, fechou Tá bom, dá pra fazer isso aqui, mano Tá todo mundo aqui Tô de passiva, tô de passiva Eu explodo qualquer um, tá ligado? Caraca, mano O Marco Polo É que o ADC, acho que ele deu muita cara, né? Mas se o Marco Polo tivesse segurado um pouquinho, né? Terei matado ele No combo Ele soltou no mid Tô sem flash, mano Beleza, mano Olha o cara de bobeirinha aqui Eu tanco aquela torre, cara Mano, eu tanco muito aquela torre, mano Se o cara acompanhar aqui, velho Cadê? 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 Os caras não vão dar cara aqui, não? Uxi Cara, aqui Sempre aparece, né? Mas Cara, mano Agora o suporte eu tô muito bem, mano Cara, eu tô tipo excelente, cara Explodiu ali o ADC Beleza Aí sim, mano Tô gigante, rapazes Tô gigante, tá? Vou fazer báculo agora, rapaziada Porque báculo vai aumentar muito minha apresentação mágica, velho Ih, morreu pra torre Só Eu vou fazer báculo, tá, galera? Não tem necessidade de fazer corta-cura aqui Não tem necessidade nenhuma Porque o único que tem roubo de vida lá É o Marco Polo E o Sunse, tá? E um pouco o Jungle também Mas só que eles tão muito fracos, mano Principalmente o Sunse Então Tá de bobeirinha Tem flash, hein? Aí, filho Emociona não, Marco Polo Emociona não Eu sabia que ele ia dar o mode contrário, mano Mas eu queria que ele fosse pra cima, tá ligado? Pra ele matar os dois, Gal e Mor Matar o Marco Polo e a Gal e Mor, tá ligado? 9, 7, 0, mano Sem nenhuma assistência Nem preciso dar assistência pra ninguém Tô gigante, rapaziada Tô gigante, tá ligado? Pra eles me calterar aqui Tem que ter mais de um Tipo, literalmente Eu tenho que tá sem ult ou sem flash Ó, a balinha salvou o cara, mano A balinha salvou e muito Mas ele sabe Mas sabe o que é engraçado, rapaziada? Eles sabem que eu tô forte E ninguém faz nenhum item pra calterar isso, tá ligado? Que no caso é capa Nossa, você tá super fraco, mano Deu ruim lá, velho Ai, tem visão, mano O cara não quebrou a visão aqui, não Os cara não quebrou a visão Aqui, quem dá a cara Eu vou explodir, mano Nossa Você morreu como? Ah, o cara combou nele Beleza, mano Só sai Nice Nice, 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 nice Beleza, rapaziada Terminei o báculo Agora eu vou fazer capa, tá? Como eu falei Capa não é nem pra mim Tancar o dano mágico da Gal e Mó Porque capa é um item Que tanca dano mágico, tá? A capa, na verdade É pra mim dar o escudo extra Pra mim fazer aquela brincadeira De entrar na frente de todo mundo Se ligou? Essa é a ideia da capa, mano Muito forte, rapaziada Nós estamos muito fortes, mano O Sasha tá jogando muito bem na jungle Vai ter um pouquinho mais parruda, né? Deixar a bluzinha pra nós Beleza, mano Vamos aí, galera Pra que, mano Pra que emocionar desse jeito? Caraca, mano O cara expletou tudo, velho Hoje não, filho Quero ficar com uma KDR aqui Bonitinho Eu poderia matar a Gal e Mó Sabia? Eu tinha o potencial de matar ela, velho Mas eu falei, viu? Se eu matar eu vou morrer Então eu prefiro sair, viu? 8-0, rapaziada Os caras, eles Conseguem Vem de bobeirinha Vem de bobeirinha Nossa, caralho, filho Os caras já te quebram ali, literalmente Agora a Gal e Mó Chegou num nível que ela tá muito chata Tá ligado? Muito, muito chata, mano Tem que tomar muito cuidado, velho Sai daí, Linsu Sai daí, cara Tu vai tomar um pico-off do Aí Só sai, mano Só sai, só sai, só sai Não tem necessidade, não Ai, tá lá em cima Vou puxar esse mid aqui só pra dar uma pressa Beleza, mano 9-4, tá? De leves Linda, velho, linda Vou puxar aqui embaixo Cara, essa play aqui foi muito safe, mano Nessa partida O cara já puxou Aqui eu tô buffado Além que o cara solta o Dragon Lord Você fica buffado, tá? Você tá vendo aqui, ó Ganha defesa Ganha mais ideia de dano Suaves aqui, rapaziada Eles não me matam não, tá ligado? Nossa torre interna está sendo atacada Cara, como que ele se não Você tá expitando desse jeito, mano? Ele não derrubou a torre, mano Doente, velho Beleza, levamos lá em cima, velho Nossa, acho que acabou o jogo aqui, rapaziada Nossa, só flechei naquele cara Que é o único que limpa ali, tá ligado? Olha aí, rapaziada Galera, essa foi a gameplay Espero que vocês tenham gostado Gal Gal Jean Lee Muito forte, mano Muito forte E eu nem brinquei, mano Tô falando super sério Bonecaço, tá? Ó Foi 81% de participação de equipe, mano Só pra você ter noção 10 barra 05 Rapaziada Pra quem estiver chegando novo aqui Já se inscreve, mano Deixa o seu like aqui embaixo Comenta se você gostou desse vídeo Se você puder se tornar membro do canal Se torna membro do canal, beleza? Dá essa moral pra gente aí E... Não esqueça de deixar o seu like Tamo junto Valeu e a nós, rapazes E aí